Sabia que um lugar no fado havia Com o rio que servia Na fós que havia As emoções que eu sentia Quando o fado lhe ouvia Na fós O meu corpo É um barco de sinta-cout Temprestado num mármour Sem ti O teu corpo É apenas um deserto Quando não me encontro perto De ti Quem parte De tão perto Nunca leva As saudades a partir As amarras Quem sofre Quem fica É que se lembra É que se lembra Toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de amor Não sei Se o orgulho da tristeza Nos dói mais do que a pobreza Não sei Mas sei É que se lembra É que se lembra Toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de amor Sozinha Sozinha numa cama Que é só minha Espero o teu corpo Que eu tinha Só meu Se ouvir O chorar de uma criança Ou o grito de vingança Sou eu Sou eu De cabelo solto ao vento O olhar e pensamento No teu Sou eu Na raiz do sofrimento Contra ti Contra o tempo Sou eu Quem perde De tão perto Do caléu As saudades a partir As amarras Quem sofre Quem fica É que se lembra Toda a vida Das saudades De quem parte E dos olhos E dos olhos Temor Quem parto de tão perto De quem morre E dos olhos Quem fica É que se lembra É que se lembra Toda a vida Das saudades De quem parte E dos olhos De quem morre De quem morre Vamos para o Zé Manel Que é o amarelo Para o Jorge Fernando Aplausos Aplausos Obrigada.